Fala pessoal, chegou o que vocês tanto gostam, chegaram novos peixes aqui na Francoarismo e esse mês de março é o aniversário da Francoarismo e durante esse mês a gente vai estar fazendo algumas promoções e liberando peixes exclusivos, peixes raros então é importante que você fique por dentro de todas as promoções seguindo a gente no Instagram e dando um pulinho no nosso site para ver o que a gente está postando, o que a gente está liberando para vocês e nesse vídeo a gente vai mostrar algumas coisas que estarão em promoção no site e quem estiver assistindo esse vídeo vai saber em primeira mão pessoal, vamos lá galera, o que chegou hoje? Chegaram peixes nacionais e também chegaram peixes importados deixe isso aqui da frente por último para não estragar a surpresa aqui a gente tem o tucunaré fogo, para falar a verdade é um dos sonhos da maioria dos aquaristas é um animal que chegou aqui com, olha só, um tamanhozinho bem legal de 5 a 7 centímetros, um tamanho bem legal e esse peixe aqui galera, tem uma diferença bem legal que é o crescimento dele é um peixe que cresce bastante alguns eu já peguei desse tamanho aqui com 5, 7 centímetros e chegaram a 12 a 15 centímetros bem rápido então fica por dentro aí, porque a gente vai estar lançando a promoção já está na promoção né galera, esse peixe está na promoção no nosso site para quem quer pegar uma quantidade maior e para quem quer pegar a unidade esses aqui acabaram de chegar, mas a gente já tem alguns no nosso estoque já se alimentando de ração e agora, olha só galera, o tanto que chegou isso daqui, parece que não, mas é uma oxidora é um peixe que fica gigante pessoal que na natureza pode chegar a 1 metro e 20, 1 metro e 30 em aquários, eu nunca vi nenhuma maior assim de 70, 80 centímetros no aquário ela não cresce tanto quanto na natureza né e também demora um bom tempo para ela crescer e olha só, eu gosto demais dela, porque é um bagre que ele não tem a característica ali de predar outros animais olha a boquinha dele, como é pequenininha você pegar uma pirará, ela vai comer tudo que tem no seu aquário é um bagre de grande porte que não vai comer outros peixes menores com facilidade né e olha só, ele também tem uns espinhos aqui na lateral é um peixe que a coloração dele muda quando ele cresce porém, é muito bonito, quem quiser ver o desenvolvimento e o melhor de tudo, esse peixe está com praticamente 50% de desconto no nosso site, do valor normal que a gente vende devido ao mês de aniversário da Franco Parisma então se você quiser, aproveita que 50% é bastante coisa um desconto bem legal eu vou deixar a média para eu cruzar de vocês dá um para o nosso site e vê o valor que esse peixe está custando e vamos lá agora para a parte dos peixes importados pessoal aqui os peixe faca pessoal faca palhaço que recebe esse nome devido a essas marcações a esses ocelos que ele tem lá na lateral do corpo que chama bastante atenção olha só, esses aqui chegaram bem marcados do jeito que vocês gostam e esses dias a gente está enfrentando um pouco de dificuldade o decreto que regulamentou as importações desde setembro complicou demais a situação das lojas assim como a nossa que depende de peixes importados porque proibiu diversas espécies e burocratizou muito mais o processo de importação então a gente não está trazendo tantos peixes importados mas a gente está tentando trazer de todo jeito então fica por dentro que logo mais aparecer algumas novidades aí para vocês de peixes importados então inscreve no nosso canal que assim que chegar você vai saber dessa novidade aqui os endres pessoal a gente conseguiu poucos, apenas 20 unidades e para compensar eu vou estar liberando para vocês alguns animais desses com desconto no nosso site então se você gostou do endre dá um pulo no nosso site que você vai conseguir adquirir esse peixe com desconto e agora pode mostrar essas três bandeiras que estão aqui na nossa frente o que é que vocês acham que é pessoal? pela numeração que está na embalagem eu acredito que vocês desconfiem que é arruana asiática e realmente é o que vocês desconfiaram a gente conseguiu para vocês algumas arruanas asiáticas e esse peixe aqui galera vai estar com desconto absurdo 700 reais de desconto no nosso site é isso mesmo galera é um preço absurdo, um desconto, uma oportunidade para quem quer adquirir a sua arruana asiática eu vou soltar ela aqui na caixa, mas vou soltar só essa as outras estão bem semelhantes se você quiser ver as outras é só dar um pulinho no nosso site esse número aqui é o número de chip dela então eu preciso soltar com calma para não perder a sequência do número de chip que nem essa daqui 59,14 a outra lei 59,26 e esse número que está aqui é o final do número que está no certificado dela 59,14 é o mesmo final de número que está naquela arruana quando você aproximar um leitor de microchip do corpo desse animal é esse número que você vai encontrar demonstrando que esse animal é um animal legalizado e é um animal autêntico muita gente acaba vendendo coisa que não é né gato por levo se você comprar aqui na franca você vai ficar com a sua arruana asiática chipada com o certificado com 700 reais de desconto vou colocar aqui em uma embalagem aqui para vocês verem é um animal arisco que pode pular, então não vou me estender demais aqui com esse animal na embalagem para o bem estar dele e também para que ele fique bem para o próximo proprietário que vai adquirir esse animal com desconto comemorando assim com a gente o mês de aniversário da Franco Faris vou rasgar aqui e liberar essa aruana para vocês verem como ela está bonita galera, olha só ela está aqui com seus 10 a 12 centímetros nesse tamanho, a gente vendia R$ 2.700 e a gente está com esse descontinho para vocês o preço atualiza sempre então dá um para o nosso site, já garante a sua aruana asiática apenas 3 unidades a aruana asiática é um dos peixes preferidos aqui na Franco Faris, está até aqui o símbolo da nossa loja uma aruana asiática que representa prosperidade, diversas coisas além de um peixe fantástico que é e se você quiser adquirir esses peixes ou outros animais que a gente tem aqui na nossa loja é muito fácil é só você entrar no nosso site que está na descrição desse vídeo acessar lá e adquirir os seus peixes e o melhor de tudo a gente consegue enviar para todo o Brasil e se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal vem para o Franco e se inscreva no canal